E no espaço Fazendinha, dentro da Femagre, estudantes do Instituto Federal do Sul de Minas apresentaram uma ferramenta que promete mapear o solo de maneira mais fácil. Alunos do Instituto Federal do Sul de Minas mostraram na Femagre que também tem muito para compartilhar com os produtores rurais. Os estudantes apresentaram para os visitantes da Femagre uma série de serviços e iniciativas desenvolvidas pela empresa Júnior fundada por eles. A gente presta consultoria para os produtores da região, com amostragem de solo, monitoramento de pratos de doença, consultoria em geral. O nosso objetivo dentro da Femagre é levar o conhecimento até o produtor, levar nosso serviço até o produtor, demonstrar que a gente tem qualidade no nosso serviço, respeito ao produtor e fazer o melhor possível para ele produzir cada vez mais. Um equipamento desenvolvido pelos estudantes e que chamou a atenção foi uma furadeira adaptada com uma broca, que promete facilitar a vida do agricultor na hora de retirar amostras do solo. Um processo que antes exigia força, agora pode ser feito com maior praticidade. Para otimizar esse processo, que para o produtor que com os instrumentos comuns é muito braçal e muito difícil de ser realizado, a gente elaborou um equipamento, tipo uma adaptação para otimizar esse processo, certo? Para fazer da amostragem de solos uma atividade mais fácil de ser realizada. Aí, conforme o produtor chama a gente na propriedade dele, a gente realiza esse serviço com o nosso equipamento. A empresa montada pelos estudantes também oferece um serviço de monitoramento de pragas e doenças. A ideia é ajudar o produtor rural a prevenir e combater problemas que dificultam o cultivo em sua plantação. Dentro de uma das vertentes da Agriforte, que é a consultoria agronômica, a gente tem o monitoramento de pragas e doenças. A gente vai até a propriedade do produtor e acompanha mês a mês a manifestação de doenças e pragas também, para saber o momento exato de poder estar entrando com o controle, evitando o prejuízo de estar gastando um produto que ainda não tem a necessidade ou também de não estar passando da hora de aplicar um produto e assim não ter uma auto-infestação da doença prejudicando a produtividade do produtor.